Seja bem-vindo! Eu sou a Marina Ferreira e tenho uma dica pró-spin pra você. Apresento pra você a mochila head tour team preta e laranja. Confeccionada para tenistas que buscam praticidade e segurança na hora de transportar suas raquetes e pertences, a mochila head tour team preta e laranja conta com compartimento para calçados, squeeze e raquete. Mochila unissex, possuindo compartimento principal com fechamento em zíper, que transporta até uma raquete sem capa. Bolso frontal e lateral para pequenos objetos com fechamento em zíper. Alças acolchoadas, removíveis e ajustáveis. Design diferenciado e estiloso. É a escolha perfeita para levar seus objetos com organização e muito estilo. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória! ProSpin!